Começa o programa falando delas, das cucas. Quem não ama, hein? O Festival Nacional da Cuca em Brusque já está acontecendo e a nossa equipe foi conferir bem de pertinho essas delícias. Comer cuca faz parte da cultura do catarinense. E há oito anos esse costume ganhou um festival especial focado em comemorar e fomentar ainda mais essa tradição. Do dia 8 de julho até o dia 18, em Brusque, acontece a oitava edição do Festival Nacional da Cuca. Esse ano, por conta da pandemia, o evento será híbrido, com lives, oito panificadoras participantes e o tradicional concurso para premiar as melhores cucas dos inscritos na competição. Quando isso surgiu há oito anos atrás, a gente não esperou que até a proporção que tem hoje, né? No evento presencial, as vendas sobem cerca de 60%. Porque nesse período específico, a gente já trabalha com cerca de 20, 30 sabores. A gente passa para 40, 50 sabores diferentes, sabe? Porque a procura é maior, então a gente aumenta a demanda e diversifica os sabores. Dos mais tradicionais, como de banana com nata, farofa, chocolate, até os mais diferentes, como repolho caramelizado e linguiça com abacaxi, são sabores que são oferecidos durante o festival. É possível encontrar para todos os gostos. A cuca de banana com nata é sucesso a vida toda, é a cuca tradicional. Então, assim, ela ganha sempre disparado, né? Mas a gente tem que sair muito bem damasco com nozes, que é um sabor gourmet que não tem sempre e que agora, durante o evento, é um que vende muito bem. O evento busca manter viva essa tradição tão especial em Brusque. Aqui ela não é só um doce ou um salgado, mas ela faz parte da história das famílias e também da cidade. Ela é muito mais do que um produto gastronômico em si. Ela representa o aconchego, ela representa aquela comida da mãe, da homa, da nossa bisa. Para nós, é essa iguaria deliciosa. Um dos momentos mais esperados no festival é premiar a melhor cuca do ano. No ano passado, a ganhadora veio diretamente de Florianópolis para apresentar a cuca de Romeu e Julieta, que ganhou o coração dos jurados. Neste ano, ela torce pelo bicampeonato. Segurar meu lugar no pódio, vou vim com outro sabor, que é o de maçã com nozes. Então, vamos ver também, né? Mantendo esses sabores simples aí, para não ir muito além, para ver se consigo agarrar os jurados de novo. E aí E aí